O som da Black Lion te acompanha sempre, seja onde for. A partir de agora você terá um módulo especial com qualidade de todas as vertentes da cena reggae nacional e internacional. Prepare-se para deixar o som rolar e compartilhar com seus amigos. Diga a todos que você curte os DJs Chris Tone e Leandro Roots, pois eles representam o melhor da música jamaicana. Bora lá! Black Lion, viajando com você no som da Jamaica. Hey man, é a Black. Black Lion, viajando com você no som da Jamaica. Ah, com esse som do mar e essa cerveja gelada, meu irmão, já estava me sentindo na praia. Já estava com saudades de toda a família Black Lion, de todos os amigos que se reúnem. Sempre para curtir as novidades da Black e estamos vivendo mais umas férias, né? Mês de julho e a Black sempre colocando conteúdo aqui. Vamos para o nosso quarto set. Começando a partir de agora. O set passaram foi do DJ Leandro Roots. Eu quero agradecer pelo carinho de todos, todos que curtiram, que baixaram, que agradeceram, que elogiaram. Nosso trabalho é esse, né? Fazer sempre o melhor para toda essa massa regueira gostosa. Que curte sempre o som da Jamaica, que se identifica com o trabalho da Black Lion. Está sempre apoiando nossas ideias, nossos projetos. Esse é o verdadeiro som da Black Lion. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso reggae Black Lion. Um abraço. Já alcançamos 8 mil pessoas inscritas, hein? Muito bem. 8 mil. A gente pretende chegar a 10, 10K antes do nosso aniversário, que será em dezembro. Vamos completar 13 anos, né? Que Deus permita aí sempre, claro. Sem ele a gente não faz nada. Mas estamos fazendo de tudo para produzir uma festa bacana. Porque eu acho que o regueiro merece. E já faz tempo que a Black Lion não comemora o aniversário. Algumas atribulações pela frente. Depois veio aí a Covid. Ficamos aquele tempão sem tocar. É, ano passado também não deu para fazer. Mas quem sabe esse ano, completando 13 anos, a gente traz aí um aniversário multishow para a Black Lion. Quero agradecer o carinho de todos. Todos. Hoje eu venho com uma sequência especial e já é a minha última, né? Hoje é meu último set. Leandro vem aí fechando o trabalho da Black Lion no mês de julho. Eu disse para ele que gravaria apenas dois sets devido ao meu horário, ao meu tempo corrido. E eu também fiquei uma semana acometido de uma gripe. Ainda estou meio que fânio, né? Respirando ainda com um pouco de dificuldade. Mas a gente está por aqui. A gente prometeu e a gente vai cumprir até o final o nosso trabalho com a Black Lion. Então desde já quero pedir desculpas aí pela tonalidade vocal. Mas a gente vai fazer de tudo para levar sempre a positividade e o melhor som da Jamaica para todos que curtem o nosso trabalho. Já quero mandar um abração aí para os meus amigos. Especialmente para o meu amigo Jonathan. Grande jeito. Super choque. Um abraço. Eu chamo ele de barbeiro. O Leandro que sacaneia chama ele de cabeleireiro. Mas o cara é barbeiro. É um dos melhores barbeiros de Belém. O salão dele é simplesmente ali no bairro da Sacramenta. Quer entrar em contato com ele? Vou deixar o telefone dele aqui. Você passa um zap para o cara. Marca seu horário. Os preços muito bacanas. É um cara realmente especial. É bom no que faz. Grande Jonathan. Passeirão. Super choque. Com certeza vai estar com a gente. Ele, o Heraldo e toda a galera reunida. Do Guzmão. Todo mundo curtindo ao Gudoal no final de semana. Com toda certeza. Anota logo o telefone dele aí. 980-520-444. 980-520-444. Eu disse que mandaria um abração para ele. E uma divulgação. Claro. Os parceiros é para isso. A gente tem que fortalecer sempre. E não é pergunta não que eu ainda nem cortei o cabelo lá. Mas eu sei que o cara é bom. Um abração para ele desde já. Grande Jonathan. E quero mandar também um abraço para a Samanta aí da LCK Turismo. É isso aí mesmo. A melhor empresa de turismo do ramo. Direto para Maracanã. E ao Gudoal é com ela mesmo. Samanta. Está afim de entrar em contato? Ela ainda tem alguns pacotes fechados. Para o penúltimo e para o último final de semana lá em o Gudoal. Entra em contato com ela. 980-850-1073. 80-850-1073. Ou procura lá também pelas redes sociais. Lá pelo Instagram. Que ela também está por lá. E pode te dar todas as informações. Mas melhor pelo Zap. Então entra em contato logo. Corre. Te adianta. E faz o teu. Porque no último final de semana. A Black Lion vai arrebentar. Meu compadre. Lá em o Gudoal. Já estamos prontos. Leandro Rutz e eu. DJ Cris. Vamos embarcar para lá. Com certeza na sexta-feira. Logo pela manhã. E vamos levar muita positividade lá para a ilha mágica. Ao Gudoal. Para o maior e melhor. E o primeiro festival de Mayandeua. É isso aí mesmo. Um abração desde já para a Miriam. Para a Aline. Que com muita luta aí. Estão fazendo essa vibe bacana. O Gudoal nunca teve nada. Na verdade sempre foi essa. Sempre foi fecha lá no Bar da Pedra. E você só curtia aquilo lá. Esse ano não. A Aline meteu a cara junto com a Miriam. Acreditaram. Fizeram um projeto bacana. E todo mundo veio atrás. Como é o que acontece. Ninguém faz nada. Basta um para o restante confiar. Mas é assim mesmo. A gente vai na luta. Vai na batalha. O importante é dar certo. E cada um fazer o seu. E a gente vai se somar junto com a Aline. Junto com o Adrianinho da Iemanjá. NB também. Quem mais carimbó. Juntos e misturados. E vão estar fazendo uma onda por lá. De Alex também. E a Black Live vai comandar a pista reggae em dois dias. Sexta e sábado. Vamos levar toda a positividade do som da Jamaica para a Ilha Mágica de Ogudoal. Mas depois eu falo mais um pouco. O clima está só começando. Falando em férias. Falando em praia. E eu vou trazer logo duas. Duas das Ilhas Caribenhas. Lembra do Melô da Coquelute? Pois é. Estou trazendo ela. E depois eu venho com o Midnight Groove. São as duas primeiras. Logo para esquentar o teu clima. Depois eu venho com o Bill Kemp. O meu Melô do Casamento. Que tem um oferecimento especial para essa música. E o resto. Fica escutando aí. Que depois a gente bate mais um papo. Está começando a sequência de hoje. Do quarto set. Da Black. Seja bem-vindo sempre. Ao caminho da Black Live. Black Live. Viajando com você. No som da Jamaica. Hoje. Hoje. É dia de Black Lion. Ela é uma cigarra. A vibe é mais completa com a família Black Live. Ela é mais completa com a família Black Live. Ela é mais completa com a família Black Live. Remarquez bien, j'en prends ça Oh les mecs, on me redit pas de fois cette fille-là Je pense que c'est qu'elle est dans mes bras D'aller voir, ça va rester bavard Le coup classique, c'est d'entre elle et moi et les gars Vraiment pas la peine de rester là Je ne vous dis que ça Elle a une drôle douche, je crois qu'elle douche Un peu sur moi C'est ce fille-là Elle s'en fait pas Elle commence à m'inquiéter pourquoi elle me regarde comme ça Derrière ses lunettes Elle fait une drôle de tête Oh les mecs, ma bande en les pas et les gars Et rien fait moi à cette nana Pour qu'elle me fusille comme ça Ça c'est trop bête Je ne vous dis que ça 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 Eu estava indo para o outro lado Porque eu não posso ficar em minha própria casa Eu estou passando por muito tempo 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Música You are my magical baby So why don't you feed your magical soul And fight the fear when it changes And you gotta make your magic unfold You are my baby And I think you should know That I'm feeling the glow Música You are my baby And I think you should know That I'm feeling the glow Somewhere deep in my body I feel that magical glow Well I'm in need of somebody And I Well I think you should know Música 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 I am your magical lady Música Feed my magical soul Música And when you feel You feel the changes Música You gotta Make your magic unfold Música 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 You are my baby And I think you should know That I'm feeling the glow Música Música You are my baby Black Lion Testada e aprovada Vamos lá DJ DJ Chris Stone Every time I called you on the phone Someone keep telling me I turn that at home But last night When I called you Before I said hello I could hear you Hear you Saying in the background Saying in the background Oh yeah Tell him I'm not home You're never home Hit by the chance You found somebody new And you don't know What to say or do I feel better When I called you If you ask me If you ask me Not home Instead of saying Hear you Saying in the background Saying in the background Oh yeah Tell him I'm not home Not home Not home Not home Don't lie 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 If you don't Want to talk to me Baby Please Tell me why The next time I called you On the phone Believe me baby Don't let it Let me tell me But you're not at home I feel better When I called you If you ask me Not home Instead of saying Hear you Saying in the background Saying in the background Oh yeah Agora venha Venha com a gente Chegou o sol da Black Com a Black Lion E assim A piração no drag É total You lifted me so high With your loving ways Never never thought That I Would feel this way You have become A part of me Someone so near So dear to me Never must have sent you baby Never must have sent you To make my day Oh yeah Oh woman Heaven must have sent you baby Heaven must have sent you girl To show me the way Oh yeah Your love is like a ship To a drowning man A landmark on the horizon For the passing ship You have become my guiding star On this day As sweet as you are Ever must have sent you baby Oh yeah Ever must have sent you girl To make my day Whoa 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 Heaven must have sent you baby Heaven must have sent you girl To show me the way Oh yeah I love the way you love me I love the way you love me Oh yeah I beg her I beg her Ever must have sent you baby Ever must have sent you girl To make my day Oh yeah Oh yeah Ever must have sent you baby Ever must have sent you girl To show me the way Oh yeah Oh yeah I beg her I beg her Will send be me Ranger Ever must have sent you baby Oh 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 Hmm 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 hmm? Agora venha, venha com a gente Chegou o som da Black Vamos lá DJ DJ Cris e Stoney We don't need to shed no tears Cause it's too late for us to cry Oh baby If we know what is going on We wouldn't let this feeling down So let love vibration pass us by So let love vibration pass us by I can still recall the evening And if it ever comes my way again I won't be a fool I'll play the games by the rules I never would let this feeling get away from me again Let love vibration pass us by Let love vibration pass us by Neither one of us play the games by the rules I must have been tough Girl, you must have been too Ooh, 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 baby Ooh, 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 honey I can still recall the feeling And if it ever comes my way again And if it ever comes my way again And if it ever comes my way again I won't be a fool I will live against the rules And I will never let the feelings get away from me again Let love vibration pass us by Just a little bit of love vibration pass us by Let love vibration pass us by A little bit of love vibration, pass us by O selo de qualidade é 100% pedra, essa é a Black Lion. B.J. Crisistoni 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 O som é nosso, o som é da Black After all that we've been through I will make it up to you I promise you, baby After all that's been said and done You're just a part of me, I can't let go No, I wouldn't stand to be kept away Just for the day From your body You don't wanna be swept away Far away Far away From the one that I love Hold me now It's hard for me to say I'm sorry I just want you to know Hold me now I really wanna tell you I'm sorry I could never let you go After all that we've been through I will make it up to you I promise you, baby After all that's been said and done You're just a part of me, I can't let go After all that we've been through I will make it up to you I promise you, I promise you, baby After all that's been said and done Love is gonna be the lucky one Only I can't let go After all that we've been through Hey, pega a gata aqui, a Black Agora toca mais uma She's so easy to look at She's got stars, she's got grace I would do anything Just to be in your place You're my best friend You know that I won't do it, you know wrong There's a moon now tonight I don't wanna be alone Ask her, ask her Does she, does she, does she, does she, does she have a friend for me We could drive down to Gino Maybe taking a show We could come back to my place Where the lights are, don't know Cause I know love is a gamble Cause I know love is a gamble And my eyes open wide Spend my heart like a wheel I feel lucky tonight Ask her, ask her Does she, does she, does she, does she, does she have a friend for me She's so easy to look at She's so easy to look at She's got stars, she's got grace I would do anything Just to be in your place You're my best friend You know that I won't do it, you know wrong There's a moon now tonight I don't wanna be alone I don't wanna be alone Ask her, ask her Does she have a friend for me Does she, does she, does she, does she have a friend for me We could drive down to Gino Maybe taking a show We could come back to my place Where the lights are, don't know Cause I know love is a gamble And my eyes open wide Spend my heart like a wheel I feel lucky tonight 100% sucesso Este é o som da Black Lion Incomparável Every day is just a holiday I don't care What the crowd may say I live the life I love With you Having fun while you are feeling blue Ooh, yeah, yeah Every day is just another day I do things Yes, the same way I swing a while I jump a while Play a while For every day is just another day Every day is just another day É só um dia É só um dia É só um dia Oh, yesterday was the love of the day Every day, every day is a holiday Every day is a holiday Every day, every day is a holiday Every day, every day is a holiday Every day, every day is a holiday Oh, every day, every day is a holiday Every day is just a holiday O selo de qualidade é 100% pedra Essa é a Black Lion Que versão gostosa, que versão maneira Você tá curtindo no set, quarto set da Black Lion Comigo, DJ Chris, no comando Uma versão linda, every day is a holiday O som é bonito demais Você curtiu também Pat Camp Isso aí é sucesso total, né? Uma das músicas que a Black Lion começou a tocar Meu irmão, e pegou rapidinho Foi um som, foi um som Essa música aí tem história Rolamos também Roger Robin Outra versão, você sabe que a Black Lion É cheia de versões, né? As músicas mais oitentas e mais balançadas de Belém Sempre ao som da Black Lion Você curtiu também Dennis Brau, Why Baby Why? Curtiu Synth Scroll, Why? Isso aí toca no coração, meu irmão Tem músicas que realmente elas... Você não tem nem o que falar, né? Você às vezes não consegue nem dançar E eu confesso que essa é uma das músicas que me emociona muito Gosto muito de tocar o som de Synth Scroll, Why? Você curtiu também Alvin Gray, The Marvels, Derek Morgan, o som de Teco Quem não curtiu, hein? Quem não recordou? Década de 90 em Belém Santic, The Roy Wilson Curtiu Delores Francis Curtiu Bill Campbell, meu melô do casamento E eu abri com as duas primeiras, Miss Night Groove Curtiu também na abertura, o melô da Coqueluche Duas músicas, um oferecimento especial para as meninas As meninas super poderosas A Elayne e a Eliette Família Vasconcelos Sempre ligadas no som da Black Lion Desde quando nem era Black Lion Lá da antiga Sputnik Lá há 15 anos atrás Elas curtiam muito o nosso trabalho Sempre curtiram muito o meio de reggae E a Eliette pediu que eu tocasse essas duas músicas Hoje E claro, jamais eu poderia fugir a regra E não tocar um pedido das meninas Bill Campbell, meu melô do casamento Que marcou muito a sequência aqui em Belém do Pará E curtimos também Melô de Teco Na voz de Dério que morre Beijão, meninas Pra vocês Estão em falta com a gente, hein? Estão em falta Presta atenção Mas moram sempre nos corações dos DJs Cris e Leandro Rutz Muito som E a gente vai aproveitando Pra mandar um abração aqui pros amigos Aline Almeida Aline É ela mesmo que tá produzindo lá o primeiro Fertz Mayandê Um beijão pra você Jefferson Santos Denilso Belo Miriam A Miriam também Uma das organizadoras e produtoras do primeiro Festival Lá mesmo em Algurdual Vai ser muito top, muito show Marcela Pires A Tayane também tá com a gente O Abraão Cabral Um abração pra você, meu amigão Grande Abraão prometeu estar com a gente lá na ilha Só quero ver A Roselinha Daniela E também a Adriana Alves A Rosiane Pinto A Letícia Ferreira A Janice Meu irmãozão grande heraldo Se ele não estiver na luta Ele vai estar com a gente lá Curtindo o final de semana Com certeza Lá em Algurdual A Michele Chele também tá sempre ligadinho com a gente Rafael Guzmão Esse aí é da equipe Com certeza ele vai estar com a gente Junto com o Jonathan Junto com o Heraldo Essa galera vai embarcar direto A Harumi também Com certeza a Juliana Essa galera vai embarcar com a gente direto Lá pra Algurdual Na certa Grande meu irmãozão Tiago Barbosa Um abração pra você, meu irmão A Luana Rego também Ligadinho no som da Jamaica A Samanta lá da LCK Turismo Um abração pra você A Lara Rebelo que prometeu ir A Thaís Araújo já comprou passagem Vai estar dentro do barco E a gente vai se encontrar Junto com o Grande Naldo Meu irmãozão Grande Naldo Grande Maicon Essa galera aí São os garotos Black Lion Galera que se liga muito No som da Black Lion Tá sempre colado com a gente Sempre na corrida Sempre na audiência Ferãozão com muita qualidade Pra Massa Regueira Que se liga sempre No som da Black Lion Como a gente vem sempre avisando Último final de semana Não tem pra onde correr, meu irmão Vai ser muita onda em Algurdual Dois dias de evento Na sexta-feira É Reggae e Carimbó Tudo misturado Uma sequência muito show Galera do Juntos e Misturado Vai estar rolando por lá Uma sequência muito show de Carimbó Junto com a Sereia da Ilha Que vai fazer uma abertura Muito massa Num local muito top Você vai gostar Compre a tua passagem pra lá Pra curtir Último final de semana Que vai ser show E no sábado Tem Adrianinho Da Emanjar É isso aí mesmo Vai estar por lá junto com a gente DJ Alexi Roots E a sequência da Black Lion Que vai chegar também Pra comandar a parada Sem hora pra acabar Vamos fazer um evento Muito bonito Com toda a certeza Lá em Algurdual Então não perca Não perca essa oportunidade De curtir o som Lá da ilha de Algurdual No último final de semana Carimbó Junto e misturado Vai fazer uma onda Muito bacana por lá Muito show E nós esperamos Que você chegue junto Esteja em contato com a gente Vamos aproveitar aí Curtir o último final de semana É pela primeira vez Que a Black vai tocar Lá na ilha Então você não pode Ficar de fora dessa Tá afim de adiantar O teu ingresso Comprar Tem ingresso ainda na promoção Anota aí o zap 8380 4487 8380 4487 Falar com a Linh Ela que tá aí Na organização Na produção Junto com a Miriam Mandar um abração Pra vocês Grande Léo Também tá na área Tá correndo por fora E essa aí É a galera Que vai levar Muita positividade No último final de semana Lá da ilha de Algurdual E a Black Lion Pela primeira vez Vai pisar por lá E vai fazer bonito Com certeza Como a gente sempre fez Onde a gente já tocou O trabalho que a gente já fez Sempre colocou O profissionalismo Acima de tudo Então não perca Essa oportunidade De curtir o final de semana Com muito som Muito reggae Muito carimbó E é o som Da Black Lion Que mais o que Falando em som Da Black Lion Vamos começar logo Também o segundo O segundo set Né Vou te avisei Que é o meu último É o meu último O Leandro deve gravar Mais um Pra fechar O mês de julho Com o trabalho Da Black Lion Então falando em fechar Eu vou trazer o som De Luciano Pra você Depois eu venho Com o Ambelique Em Camp Meu Secret Love Isso é muito som Fazia tempo Que eu não escutava isso Foi lançado lá No programa Meio de reggae Eu trouxe pra bater Aqui no nosso set Da Black Lion E depois você vai curtir Barry Hammond E tem muito mais Só pra você Tá só começando Fica com a gente Fica O segundo módulo Chegando agora Quentinho Pra você Com a Black Lion É assim A piração Root Reggae É total BJ Cris Estone Estone Man a man was in short and way But I feel like running instead He'll find me a place I'll be free I will take me over here to the valley Yes, I'll find me a place I'll be free Yes, I'll take me far away from the city Mother Nature is calling me So many years in starvation And I can't find a thing to know Sometimes I contemplate and wonder what is wrong No, I try so hard I just can't get along with Man to man is unjust And I don't know who to trust Still I say living in some more So I'll find me a place Where I'll be free Oh, yes, I'll take me over here to the valley Yes, I'll find me a place I'll be free Yes, I'll take me far away from the sea Mother Nature is calling me Doing my best Doing my best To serve mankind To liberate your captivated mind Since they don't seem to hear my call So I won't linger And perish with them at all Some say earth will run red Man and man must ensure them hate But I feel like running still And find me a place I'll be free Oh, I'll take me over here to the valley Yes, I'll find me a place A sequência, muito mais, 80 da cidade Black Lion, um show de pedras E aí, senhor, aqui eu better go home E aí, senhor, e aí, senhor, e aí, senhor, e aí Says, she's trying, can't take it no more Trying to stay up late at night and pace on the floor Wants to hear kind words softly spoken in her ear I wanna learn how to smile again She's tired of tasting her keys The new sheriff in town is gonna keep her warm Yes, the new sheriff in town is kicking up a storm Yes, the new sheriff in town and she's getting it all Yes, the new sheriff in town and she's having a ball The woman's like diamond, oh, but you treat her like glass Always making her decisions, oh, but her you don't ask Mmm, she's so fine, oh, she make onions cry Mmm, she even turns angels and makes the devil shy The new sheriff in town and he's keeping her warm Yes, the new sheriff in town and she's getting it all Yes, the new sheriff in town and she's having a ball Oh, now, oh, now, oh, now, oh, now, oh, now Oh, now, oh, now Well, don't you know, don't you know, oh, now, yeah Yeah Says she's having a ball Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Agora venha, venha com a gente Chegou o som da Black Hoje, hoje é dia de Black Lion Aqui nós tocamos diferente Este é o som da Black Lion A kiss in the dark A certain time I can call you a letter of love But no name did you sign Pretending to all That we were friends when I saw you I didn't know That you wanted me to be I didn't know That you wanted me for your secret love Why can't we tell somebody Cause secret love Never lasts as long Your secret love Will never be your true love I can't be no secret, baby It's breaking my heart It's breaking my heart You should've let me know From the first time, baby That you and I Were not free to love How could you wait so long Oh, what a waste of love, baby I should've known That you wanted me to be I should've known That you wanted me For your secret love Why can't we tell somebody Cause secret love Never lasts as long Your secret love Will never be your true love I can't be no secret, baby It's breaking my heart I won't be your secret love It's just a waste of my love I'm telling you from the start I won't be the one Who gives you love When your other girls Ain't giving you none Don't come down Wait for a while Let's meet at the place downtown It's a shame it has to be like this I really miss you, baby Your secret love Why can't we tell somebody Cause secret love Never lasts as long Your secret love Will never be your true love I can't be no secret, baby It's breaking my heart Your secret love Why can't we tell somebody Cause secret love A sequência Muito mais 80 da cidade Black Lion É um show de pedras Exatamente 150 da cidade Al Embrace 18 da cidade Black Lion White Lion switched в accountable los É de Afinh So Amém. Agora venha, venha com a gente. Chegou o som da Black. Amém. 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 Na velocidade do sucesso a gente toca mais uma só pra você. DJ Chris Stone. Sou a Black Lion, é assim, a filação Roots Reggae é total. Sou a Black Lion, é assim, a filação Roots Reggae é total. Sou a Black Lion, é assim, a filação Roots Reggae é total. Sou a Black Lion, é assim, a filação Roots Reggae é total. Sou a Black Lion, é assim, a filação Roots Reggae é total. Sou a Black Lion, é assim, a filação Roots Reggae é total. Tchau 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 Eu te peguei curtindo a black Vai com calma aí Imagination Yeah Imagination Porque agora, tonight, it's alright, to love, and be loved by you, since I can't be with you all the time, girl, I keep playing the game, in my mind, oh, you're mine, you're mine. Because yours love, my first love, you're the one I plan to make my life around, since there's no certain length of time, girl, I will be just fine, I keep playing the game, in my mind, oh, you're mine, 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 you're Imagination 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 Imagining me with you Every hour of the day Loving you in a certain kind of way Can you understand what I'm trying to say? You're like a bundle of parents in my homes Girl be ripping me off the world trunks Imagining me with you In my life At night Close my eyes I imagine Loving you, loving you And hugging you, hugging you And kissing you Girl I'm making you So very happy Imagination 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 Eu te peguei curtindo a Black Eu te peguei curtindo a Black Por favor, meu coração Eu te peguei curtindo a Black Amém. 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 DJ Chris Stone detonando na qualidade que você merece. Black Lion é um show que te abraça. You and I have come a long way together, and every day I'll realize we're getting better. I know you won't, you won't leave me, but I'm still crazy about you after all these times, and I just can't forget you, no matter how I try. Girl, you are the only good thing that I ever had. Now you know my love, it hurts so bad. The way you broke my heart to nowhere apart, now tell me what have I done to hurt you so bad. So let's pick up the pieces and start, start all over again. Listen to me baby, let's pick up the pieces and start, start all over again. You and I have come a long way together, oh baby, let's pick up the pieces and start, start all over again. Now we got to get much closer together. Cause you and I will need each other. Oh honey, let's pick up the pieces and start, start all over again. You know I'm a man that believe in love, listen to me baby, let's pick up the pieces and start, start all over again. You and I have come a long way together, you and I have come a long way together, oh baby, let's pick up the pieces and start. Cris Storm, detonando na qualidade que você merece. Black Lion é um show de pedras. Verdade. 12ENNE La long and winding road that leads to your door, will never disappear. I seen that road before. It always leads me there Leads me to your door The wild and windy night When the rain washed away Has left me full of tears Crying for the day Why leave me waiting here Let me know the way Many times I've been alone And many times I've cried Any way you'll never know The many ways I've tried And still they leads me back To the long and winding road You let me stand in here A long, long time ago Don't leave me waiting here Lead me to your door Oh, 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 oh Many times I've been alone And many times I've cried Any way you'll never know The many ways I've tried And still they lead me back To the long and winding road You left me standing here A long, long time ago Don't leave me waiting here Let me know the way Black Lion Viajando com você No som da Jamaica A word from the wise Don't try to make life on your own Remember that jar just by your side For I was a soul who was lost And my life was in dismay For among evil forces In which I played Guns and ammunition Were my chosen way of life With God-fearing people I chose to strive For all of the lives that I've taken They can never be replaced But still judge I chose To remember my face Though I never lived like he wanted I'm still mindful of what he taught me So now I beg and plead I'm on my bending knees Godfather you rescued me I've got the scars to show I barely made it a long life's road Cause when my life got dark It wasn't your only spark It was the light at the end of the road When I was a young boy Growing up in Augustine We ate from the same pot We were hindrins all around From Gorda to Kola Red Corner From Rockhurst to Jungle 12 Tire Rising to Dreadites and River All around And then the football ground Became a battlefield And my life seemed so surreal People were falling all around But I helped you to stand my ground Only job Only job Could have helped me to stand my ground Though I never lived like he wanted I was mindful of what he taught me So now I beg and plead I'm on my bending knees Cause father you rescued me And I've got the scars to show I barely made it a long life's road Cause when my life got dark He was the only spark The light at the end of the road Oh Never lived to please him And never lived like I should I've lived and I've learned I've made mistakes along the way Now I beg for forgiveness Each day as I try to pray So take it from me son You can change the world today And I'm living proof Living proof that crime doesn't pay For I never lived like he wanted I was mindful of what he taught me So now I beg and plead I'm on my bending knees Cause father he rescued me And I've got the scars to show I barely made it a long life's road Cause when my life got dark He was the only spark The light at the end of the road I never lived like he wanted I was mindful of what he taught me So now I beg and plead I'm on my bending knees Cause father you rescued me And I've got the scars to show I barely made it a long life's road Cause when my life got dark He was the only spark The light at the end of the road So I never lived like he wanted I was mindful of what he taught me I'm on my bending knees I asked father please Father you rescued me And I've got the scars to show I barely made it a long life's road As my life got dark He was the only spark The light at the end of the road I never lived Never lived I never lived The way he wanted me to I never lived Lord I tell you Now I'm passing my religion 100% sucesso Este é o som da Black Lion Incomparável Black Lion El Sol de Cabras It's been a long time I've been waiting for you Since you're not coming home And there's so much I wanted to say Girl I'm missing you From ever since You walked through the door My heart has been in pain If you could only give me One more chance Then I'll try to explain Cause I really, really love you I really, really want you I really, really miss you, my girl Voltando à pedra Pois o que é sucesso? A Black toca de novo In a long time I've been waiting for you Since you're not coming home And there's so much I wanted to say Girl I'm missing you From ever since You walked through the door My heart has been in pain If you could only give me One more chance Then I'll try to explain Cause I really, really love you I really, really want you I really, really miss you, my girl Please to come back home You know I really, really love you And I really, really want you I could never live without you, my girl Please to come on more Although I've done so much Thanks to you And you're really hurt Please don't think That I don't care Cause right now I'm in tears It took a while Before I realized That you're the girl for me I've searched here There and everywhere And there's no one else I really, really love you I really, really want you I really, really miss you, my girl Please to come on more You know I really love you And I really, really want you I could never live without you, my world Please to come back home O som é nosso O som é da Black It's been a while Since you've been gone And now we're drowning And here's I cry It's been a while O som é da Black Lion Please, little woman Can rescue me Oh, I need you here So desperately I really, really love you I really, really want you I really, really miss you, my girl Please to come back home You know I really love you And I really want you I could never live without you, my girl Please to come on more I really, really love you And I really, really want you And I really, really miss you, my girl Won't you come on more I really, really love you Girl, I really want you I can never live without you, my girl Please to come on more I really, really love you And I really want you I really, really miss you, my girl Please to come on more DJ Chris Stone Detonando na qualidade que você merece Meu irmão, que sequência show Que sequência top Obrigado pelo carinho de todos Todos, todos, todos Que passaram a curtir esse mais Esse trabalho da Black Lion Todos esses sets gravados O Leandro gravou já dois, né Eu fecho com o meu agora Gravando dois Ele vem fechando o último aí Que é pra fechar o mês de julho Com o trabalho da Black Lion A gente não deixa você Sem trabalho Sem baixar um set Sem curtir Sem viajar Curtindo sempre o som da Black Lion Você curtiu aí a última música? Kevin Isaacs Nada mais, nada menos Que filho do lendário príncipe Da Jamaica Gregory Isaacs Essa música eu ouvi O meu amigo Plínio Grande Plínio Sá Lá de São Luís do Maranhão Ele que me mostrou esse sonzão Ainda estava na dúvida Se era o grande Gregory ou não E nas pesquisas que a gente faz aí no Corre Descobrimos logo na hora Que não se tratava de Gregory Mas sim do filho dele Kevin Isaacs Que tem o timbre vocal Bem em cima do pai E é muito som E a gente trouxe pra mostrar aqui pra galera Tocamos também do Anistap São Winston Groove Somzão Bill Gentle Curtimos também Cable Dumont Isso aí eu vou mandar pro meu compadre Grande Marcelinho Que se liga muito, muito No som de Cable Dumont Curtimos também ele O príncipe Tocamos o filho E também tocamos o pai Lonely Soldier Ao som de Mr. Gregory Isaacs Curtimos The Royal Wilson Curtimos Sugos Saiu um sonzão Na Black Talk Corre até lágrima E logo no começo Beres Hammond Em Camp Secrets Love Ambelique Luciano Pra abrir E fechar também O último set do DJ Chris Stone Quero deixar um abração A cada um de vocês Agradecer Pelo imenso carinho Que vocês dedicaram Ao trabalho da Black Live Vocês sempre dedicam o melhor Ao trabalho da Black Live Eu acho que a gente só tem que agradecer E é o que a gente faz aí De coração Tá sempre ligado Sempre conectado Esse é o trabalho da Black Live Vamos mandar também um abração Pra galera Que deixou lá na minha postagem Grande Leandro de Boretti Esse aí é irmãozão da Black Tá sempre conectado com a gente Obrigadão pelo carinho João Filho Também curtiu com a gente Cid Silva Sequência muito da hora Recordações afetivas Ótimo trabalho Parabéns a Black Live Nós que agradecemos Irmãozão Obrigadão pelo carinho Grande Murilo Santos Quero mandar um abração Pra ele Que faz um trabalho também Muito show Abração Murilo Obrigado por curtir O trabalho da Black Live A nossa amiga Regis Souza Aí da velha guarda Todos os finais de semana Eu ouço o som da Black Tomando aquela cervejinha Bem gelada Abraço meus amigos Cris e Leandro Rutz Nós que agradecemos Por todo o carinho Que você tem Pelo nosso trabalho Obrigadão mesmo Samurai Cipriano Abração pra você Meu irmão Que sequência linda Parabéns Obrigado DJ Grande Rose E Vilela Costa Bora trabalhar Ao som deles Bom dia meus queridos Nós que agradecemos Sempre pelo carinho A nossa Rose Rose Oliveira Que prometeu Que vai estar com a gente Lá em Ogudual Também Deixou lá uma mensagem Tá incrível Obrigadão Ofereço Atualmente lá no Maranhão Mesa Redonda Os dias que faltam Um abraço Um abraço Deus abençoe a todos nós Tchau tchau Eu te peguei curtindo a Black Black Lion Viajando com você No som da Jamaica